O Unicórnio de Fogo, versão brasileira, Beck Studios. Obrigada, pessoal. Vocês são o número 3 da sessão de Mímicos. Quem mais temos aqui? Mia? Isso vai ser bom. Eu tenho que fazer isso? Tenho sim, querida. O show de talentos é obrigatório. Mas ser talentoso não é. Então vamos dar uma olhada. Assim tá ótimo. Você é a número 4 da sessão de dança. É isso? É, querida. É um bom começo. Guarda o resto pro show. Vocês viram aquilo? Todo mundo sabe que meu canto é melhor do que a dança dela. Mas meu canto vai parecer ainda melhor se ela nem conseguir dançar. O que vai fazer no show? A gente vai fazer backing vocal da Violeta. Ela disse que não adianta a gente fazer outra coisa, já que ela vai ganhar. Então vocês não vão nem tentar? Ah, Mia, eu não sou boa em nada mesmo. Já tentou sapateado? Não. Por quê? Você quer? Ótimo. Agora tenta isso. Tá indo bem. Legal. Oi. Tem muita gente lá fora. Eu não sei se eu consigo. Você consegue. É fácil. Então por que eu não te vi no show de talentos, senhor? É fácil. Porque eu sou a única pessoa tão sem talento que eles não me deixaram entrar no show de talentos obrigatório. Mais duas e é você. É melhor se preparar. Vincent, pegou meus sapatos? É, como se eu colecionasse sapatos de dança. Peraí, é sério. Tinha colocado eles aqui. Foi mal. Eu não sei onde eles estão. Perdeu alguma coisa? Não. Olha, você não tem tempo para entrar na dela agora. Beleza, me dá os seus tênis. Vai, me dá. Vamos, me dá os seus tênis. Tá, tem um monte de lixo por aqui. Me segue. Só dois pedaços de metal, né? Tem que ter alguma coisa aqui. Tem alguma coisa. Tá brilhando? Vamos ver. Espero que saiba o que tá fazendo. Quando você voltar, a gente vê. Olá, Mia. Diga a sua senha. Não importa que não tenha completado. Tem que ir onde é mais necessitado. Espera um minuto. Isso é igual ao sapateado. Uau. Uau. Ai. Eca. Que bom que ninguém viu isso. Ha, ha. Muito engraçado. O que tá procurando? Não entendi O que tem por ali? Ô, tchau! Pra onde você tá indo? Nunca tive que voar tão rápido Cuidado com o... Balão! Oi, Mia! E aí, ô, tchau! Aonde vocês estão indo com tanta pressa? Eu não sei! É como se ele estivesse sendo puxado pra lá Não dá pra parar Parece que ele não é o único E eu acho que sei aonde eles estão indo Aquele vulcão vai entrar em erupção É muito ruim? Fogo saindo de alguma montanha é algo bom? A menos que os unicórnios saibam de algo que nós não Segundo a lenda, o unicórnio de fogo mora dentro de um vulcão Seu poder é maior do que qualquer coisa É sábio nunca esquecerem isso Mô, Yugo, é melhor irem com eles Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! O oráculo disse Tem que ir onde é mais necessitado Bom, acho que é isso que a gente tá fazendo agora A peça do Tromptos pode tá aqui Um tchau! Ele tá pensando em outra coisa Eles falaram que é uma cerimônia em que os jovens unicórnios são aceitos no rebanho Um tchau! Que incrível! E medonho também Peraí, um tchau! Tem uma peça do Tromptos aqui? A gente não pode entrar Só unicórnios Sem elfos Jogariam a gente pra fora Proibido pra elfos Tá Ninguém vai pegar a gente Quem é meu gatinho malvado? É você! Dá beijinho na mamãe, dá beijinho Gargona! Está queimando meu almoço de novo Não, minha rainha Hoje não Se olhar lá pra fora Irritante! Faça isso parar! Mas é um vulcão, minha rainha Eu estou vendo Mas meus olhos estão lacrimejando E Zigo está tossindo Não é Zigo Não importa como vai fazer Mas pare esse vulcão Ou ele não será a única coisa queimando Mas... Agora saia daqui! Ninguém faz meu Zigo tossir Ninguém! Isso é tão legal! O On Chao pode dizer onde está a peça A gente pega e depois sai do caminho da cerimônia Aí! On Chao! Au! A gente não vai estragar a cerimônia do On Chao Ah, não faz mal eu dar uma olhada sozinho, não é? Nossa! Ele é muito teimoso Yuko! Aonde você vai? Ir com o príncipe fofo ou me esconder Até mais A peça pode estar em qualquer lugar Numa fenda, lá perto da lava Parada num lugar fácil de ver O quê? Perfeito! Eu pego! Morra! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nossa! Bom, pelo menos a gente não perdeu a peça do Trompters Ah, não! A gente já volta, Mia! Fica aí! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela tá ali, a peça do Tromptus. Muito bom, Yuko. Viu? Não foi tão difícil, foi? Cuidado! Ah, não, para! Ótimo! O que mais pode dar errado? Nova regra. Nunca diga o que mais pode dar errado. É bom a Mia chegar aqui logo. Parar a fumaça de um vulcão. Como eu posso fazer isso, sua bruxa velha? Isso é muito emocionante. O próximo é o On Chow. Ah, não. Má sincronia. Ah, desculpa. Eu não queria interromper a cerimônia. Vou deixá-los em paz. Acho que meus amigos estão em perigo lá fora. Não! Termina a cerimônia. É sua única chance. Eu consigo. Ai, On Chow. Você me salvou. Que bom que um de nós sabe voar. Desculpa, On Chow. Estraguei a sua cerimônia. Você vai me ajudar? É sério! Me leva para Yuko e para o Mo. Consigo ver eles também. Mia, tira a gente daqui. E faz isso rápido. Os múnculos estão perto. Tá legal. Vamos traçar a árvore de cima. Não. Eu acho que a gente foi visto. O que temos aqui? Os elfos e o unicórnio dourado. Cerquem eles! Deixa o On Chow em paz. Eu me preocuparia mais com você, senhorita. Não dá para acertar eles daqui debaixo. Mia, você tem que tirar esse negócio de cima da gente. Eu estou meio ocupada desviando de cobras aqui. Inútil! Ai! On Chow, pode parar. Ai, On Chow, você já tentou sapatear? Vamos lá. Faz assim. Será que dá para vocês rolarem para longe das nossas cabeças? On Chow, continua sapateando. O que é isso? On Chow! Sabia que sua sorte ia embora em algum momento Fica longe dela Você quase me acertou Pena que sua mira não é melhor E que tal a minha? Brilho d'água? Como ouçam? Eu sou a grande Gargona Tenham medo Tudo bem Depois eu pego vocês Batam em retirada Ah não O unicórnio de fogo foi embora Me desculpa Você foi tão corajoso escolhendo ajudar os seus amigos e parar os múnculos O unicórnio de fogo não tem ideia do unicórnio que você é Se ele não te aceita no rebanho Eu... Eu... Opa! Jura? Vai lá, On Chow É sua chance O que que tá acontecendo? O unicórnio de fogo disse que pela coragem do On Chow Vai dar a ele alguma coisa que nenhum unicórnio recebeu antes Uma segunda chance Nossa, você entendeu isso tudo num relincho? O unicórnio de fogo disse que o On Chow não pode usar as asas O Unicórnio de fogo disse que o On Chow Não! Muito bom! Tchau! Você foi excelente hoje! E agora você faz parte de dois rebanhos Os unicórnios e a gente Mas as nossas roupas são mais legais Vocês acharam a peça do Trômbitos? Tava tão alegre que eu quase esqueci É bom ver que ainda não cresceram totalmente O que me lembra que eu tenho que voltar Para o meu outro rebanho Eu tenho a performance para fazer Performance? Ah, esquece Eu vejo vocês depois Eu perdi o show? Mia! Vincent! Não são elegantes Mas podem funcionar Acho que não tem outra escolha Tenho Oi, gente Achei embaixo do casaco da Violeta Eu só queria que você pudesse dançar Mia! Você tá aí? Eu queria uma parceira Eu? Esses podem ficar largos em você Meus pés são grandes Fora do normal Não é? Hum... Hum... A Floresta Seca Versão Brasileira Bec Studios Paula! O que foi isso? Uma voz sem corpo assustadora Não, o que foi isso que você jogou? Tem uma voz sem corpo assustadora O que foi isso? Vem, Cintia. Estava dormindo? Tem um barulho estranho aqui no quarto. Encontra a gente no porão. Rápido! Vem, Paula Tá bom Eu acho que se eu fosse um fantasma Eu teria coisas melhores para falar do que Uh Eles gostam de assustar pessoas É isso que os fantasmas fazem Mas, uh, não assusta Se eu quisesse assustar alguém, eu diria uma coisa tipo Bé Tá bom Bé, é um pouco pior do que Uh E a máscara é irada, né? Você tem que admitir isso. Tá bom, a gente vai junto. Ninguém vai se assustar se a gente ficar junto. Pessoal, vem comigo. É isso que significa junto. Não consigo mover minhas pernas. Eu tenho alergia a corredores. A Tim. Olá? Ah, não. Escuro não é muito legal. Barulhos estranhos podem esperar. Estou indo para a Centôpia. Mia! Mia! A Violeta tinha um gravador de voz igualzinho a esse. Tenho certeza que é dela. Estava dentro do duto de ar que vai até o nosso quarto. Estava em modo de repetição. Temos um trabalho a fazer. Me encontra lá fora em cinco minutos. Eu vou assegurar que não tem mais nada. Mais nada? E por que teria? Ah, tá. É sempre bom ter certeza. Vem, Paula. Olá, Mia. Diga sua senha. Onde árvores são altas, mas choram sozinhas. Siga o caminho para acalmar suas lágrimas. Oi, Yuku. O que está fazendo? A gente estava colhendo pó de unicórnio. O que aconteceu? Ah, tá, é claro que era isso. Oi, Mia. Opa, oi, amor. Foi mal. Um tchau! Tô muito feliz de te ver também. Fala, Mia. O que o oráculo disse? Estão prontos pra isso? Onde árvores são altas, mas choram sozinhas. Siga o caminho para acalmar suas lágrimas. Isso pode ser em qualquer lugar. Não pode, não. Claro que pode. Um lugar, árvores, um caminho. Não é uma coisa muito específica. Olá! O príncipe Mo está aí? São os bosques enrugados. O que são bosques enrugados? É uma floresta antiga. Uma floresta muito assombrada. Ótimo. Um lugar assustador logo depois do outro. Tá bom. A gente pode ver nos bosques enrugados. Mas saiba que é perda de tempo. O que tá acontecendo? Sei lá. Provavelmente o Mo sendo Mo. Sabe como são os meninos. Não! Isso não é bom. Não é bom mesmo. Zigo, meu precioso. Eu pareço velha hoje. Vou tomar isso como um talvez. É claro. Gargona! Me chamou, minha rainha? Preciso de madeira para minha ampulheta. Eu vou cortar uma árvore imediatamente. Não! Precisa ser uma árvore dos bosques enrugados. Dos bosques enrugados? Mas minha rainha, madeira é madeira, não é? Vamos descobrir. Não há... A minha lança favorita. Viu? Qualquer outra madeira acende e queima minha ampulheta. Só a madeira morta dos bosques enrugados queima quente e baixo bastante. Mas os bosques enrugados são... Assombrados? Besteira sem sentido. Agora vá lá pegar a madeira para essa fogueira mágica. Fazer a minha ampulheta encantada me fazer jovem de novo. Agora! Aí estão eles. Os bosques enrugados. O oráculo disse, siga o caminho. Que caminho? Seria esse ou aquele? Seja qual for, a gente nunca vai seguir pelo ar. O que foi isso? Pássaros e sapos. Ah, claro, sabia. Eu não acredito. Você está com medinho. É claro que não. Eu só... O que foi isso? O que foi isso? Unicórnios. Eu sabia disso. Tá tudo bem, a gente não quer fazer mal. O que estão fazendo aqui? Ele disse que pegava essa trilha para ir para o prado deles no outro lado. Mas estão com medo. Falaram que as árvores têm vozes. Não dá para imaginar por que estão com medo. Precisamos de guias para mostrar o caminho. Estarão seguros. Ninguém vai machucar vocês nem a família de vocês. Tá bom. Mostra o caminho. É pela peça do Tromptus. Vamos lá, amor. Você consegue. Continuem cortando seus tolos. É só o vento. E cortem logo. Não quero ficar aqui o dia todo. Estão olhando o quê? Eu só estou esticando as pernas. Vamos para outro lugar. Isso é mesmo um caminho? Eles acham que sim. Por que as árvores fazem esse som? Porque por alguma razão a panteia está cortando elas. O desespero delas mantém elas assim. Nem bem mortas, nem bem vivas. Nem o pó de unicórnio funciona mais aqui. Os unicórnios estão nervosos. Temos que ficar juntos. Mô, você está legal? Estou. Não. Eu acho que eu ouvi som de múnculos. Talvez eu deva ver. É, boa ideia. A gente acha a peça do Tromptus enquanto você fica de olho para qualquer coisa, tá bom? Só estou aquecendo, tá? Nem parece ele. O Mô nunca tem medo de nada. Normalmente. É, mas não tem nada de normal nesse lugar. Ótimo. Agora a Yuko e a Mi acham que eu tenho medo de um monte de árvores. Esquece. Esquece. Eu vou... Eu volto em um minutinho. Ele disse que essa é a parte mais antiga da floresta. É aqui que as árvores choram mais alto. Se a gente está procurando por onde as árvores choram sozinhas, esse é o lugar. É, esse é o lugar mesmo. Pobre árvore. Ela deve ter mil anos de idade. Não funciona aqui, lembra? Eu tinha que tentar. Mas e o On Chao? Por que eu não pensei nisso? On Chao, vê o que você pode fazer aqui. Tranquilo. Você consegue, Mô. Pensa positivo. Você não tem medo de múnculos, nem de dragões. Muito menos da gargona. Vamos lá, vamos lá, rápido. Não, essas árvores não estão mortas o bastante. A gente tem que ir mais pra dentro. Mexam-se, covardes. Sigam aquele caminho. Vamos. Porque eu não vou primeiro. Tá bom. Eu preciso fazer isso. Agora vai. É pela Mia e pela Yuko. Isso aí, On Chao, tá funcionando. Não dá pra não amar esse carinha. As mortas estão aqui. Cortem elas em pedaços e vamos embora. A gente tem que tirar os unicórnios daqui. Fiquem perto da gente. Por aqui. Aquela ali. Tem madeira o suficiente pra panteia ficar feliz por um ano. Aquela árvore tá aqui há séculos. Eu não vou assistir eles destruírem ela em cinco minutos. Tem muitos deles. E eles vão achar os unicórnios com certeza. Se o Mô tivesse aqui, a gente conseguiria. Não é por você, Mô. Você precisa salvar a Yuko e a Mia. Não é por você. Caramba. Eu tenho que correr. Me leva pra Yuko. Temos que fazer eles pararem. Vamos lá. Hã? Que bom que você chegou. Mantenha o Wan Chow e os unicórnios a salvo. Provavelmente eles estão muito assustados com isso. A Yuko e eu vamos lutar com os múnculos. Tem um plano? Agora tenho. É só o vento. Continuem! Tchau, 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 tchau. Esperem! Parem! Ainda não podemos ir. Ah, podem sim. Quanto mais cedo, melhor. Elfos! Devia ter desconfiado. Levem a madeira! Não podemos ir sem ela! Está tudo limpo. Mãe, olha o que eles fizeram com essa árvore! A gente não pode deixar ela assim. Oun Chow, tem como ajudar ela de novo? Ele precisa de ajuda! Rápido! Essa árvore vai levantar e andar se a gente continuar com isso. Bom trabalho! Tchau! Essa floresta está tendo uma segunda chance graças a você. Rápido! Isso só pode ser uma coisa! A peça do Tromptus! Bom garoto! Tchau! Obrigada! Árvore! Eu nunca falei com uma árvore antes. Você já fez tanto, An Chow, mas... Se ainda tiver um pouco de energia... Dá uma ajudinha aqui! Ainda há esperança para o velho bosque enrugado. Sua madeira, minha rainha. Eu vivo para servi-la. E isso é tudo? Ela parece ser um elfos. E por isso me trouxe madeira que mal dá para encher um pratinho de sopa! Eu posso lhe fazer uma sopa, minha rainha. Traga tudo o que tiver na sua sala feito de madeira. Não vai queimar bem, mas vai queimar. Sim, minha rainha. Foi um bom começo, An Chow. Temos que voltar depois que você estiver descansado. A gente faz o que puder para manter os múnculos longe. Agora as árvores estão soando como deveriam. Nenhum barulhinho. Você não pode ter medo disso. Joga isso para lá! Tira de perto de mim! Nesse tempo inteiro, não era das árvores assombradas que você tinha medo. Era dos sapos! Volta para cá, seu bobinho! Vamos resolver isso agora! Viu? Ele arrancou o seu dedo fora? É, eu acho que não é tão ruim assim. Esse aí até que é bem fofinho. Eu estava com medo de quem? Que coisa nojenta! Tá rindo? Quero ver como é que você vai ficar se um sapinho te lambuzar. Não! Tira esse troço de perto de mim! Vai, sapinho! Dá um beijinho nela! Vai! Bom, eu tenho que tratar de outros lances assustadores. Eu lido com o menino sapo. Até mais! Vejo vocês depois! Volta aqui, menino sapo! Paula, tudo assusta você! Vamos, temos um trabalho a fazer. A gente vai fazer o quê? Vamos dar para a Violeta um pouquinho do veneno dela. Vamos, vamos lá! É ela! Ainda bem, eu estava quase preocupado. E olha só, parece que nas condições certas, Zu é assustador.